Seja muito bem vindo a mais um vídeo 5S pra você, eu sou o Max Viana e agora a gente vai continuar o modo história do Mortal Kombat 11 exatamente da onde a gente parou no capítulo anterior, mas antes da gente ir, deixa o seu like agora no começo que é pra não esquecer porque ele é muito importante e se você tá assistindo até aqui mas ainda não é inscrito, se inscreve aí pra não perder os próximos capítulos lembrando que os meus amigos do canal Combo Infinito e do canal Meia Lua também fizeram a série do modo história então vale muito a pena você assistir lá e aqui no primeiro comentário fixado tem o link dos dois canais junto com o link do nosso servidor do Discord que aí você pode entrar lá e trocar uma ideia com a gente que a gente tá sempre olhando e trocando ideia com a galera, mas agora sim sem mais enrolação bora continuar esse modo história porque a história tá ficando cada vez mais envolvente Caralho, é tipo rinha de galo né mano então a Sônia é a puta que me sacaneia? é muito pior do que isso Cabal, ela acaba com a sua raça, choque elétrico, facada, o pacote completo eu mesmo juntei seus pedaços, bom, quase todos ela morreu a senhora lei e ordem faz mesmo isso com ele é, mas agora ele tá motivado ah, nossa mano que susto o que esses caras tão falando e essa aí é a... essa aí é a Kitana do... é a Kitana... é a Sônia do passado, ela nem sabe de nada foda né, se pá ela nem viu o Cabal sendo queimado, não, ela realmente não viu o Cabal sendo queimado né foda cara então ah, isso aí mais ou menos revela a origem desse Cabal né, ele... ele não foi queimado ainda, esse Cabal é antes dele ser queimado e aí o Kano disse pra ele... o Kano disse pra ele que... é a Sônia que mata ele e tal pra ele ficar puto e lutar com mais raiva contra ela né que susto, já achando que tipo, os caras tinham mudado o roteiro nossa, tá bem meu coração é de bunda, faz isso com ele não, pô é, ela tá sem arma, tá vivendo da magia caralho querendo usar as armas dela tá dando menos... menos dano, pôr que a fita é, eu tenho que... não dá pra fazer nada, velho quer dizer, dá pra fazer, eu que não sei também né isso com o Cabal, se eu jogar um pouco melhor, Cabal e Scorpion os únicos dois que eu joguei um pouquinho melhor lá na beta ah, Fatabula não sai ah, ela pode ser a árvore massa boa não acredite em todo rumor que houve já cansei de batucar pra louco dança não acredite em todo rumor mas o nosso próximo oponente vai ser uma beleza não é não é não é não é Eu não vou lutar. Vai lutar. Ou os dois vão morrer. Para com essa merda. Vai matar a gente, lutando ou não. Agora você me pegou, amor. Mas faz da tua parte aí. Vai ser menos doloroso. Qual é? Você passou o dia inteiro louco pra me bater. Agora é sua chance. E dar o gosto de nos ver lutar um contra o outro? Nem pensar. Como eu disse. Eles vão nos matar de qualquer jeito. Lutar, nos dará tempo. Te acharam a saída. Então, engole teu orgulho. E me bate. Vai, dá um socorro. A cara dele é engraçado. E aí? E aí? Quem é esse que caiu? Nem pensar. Eles vão ver na hora que eu tô fingindo. Tá bruto, hein? Tres, dois, um! Eita! Caralho! E o Johnny do presente? Ai, caralho, aí lascou! Se ele morrer, fodeu! Olha só que emoção, capturar a lendária Sonya Blade. Lendária? Ela já é lendária na época dele? É, um na mão, né? Tá sem arma! É, eu não sei muito o que eu vou fazer. Cara, eu fiquei com medo do Johnny morrer, cara. Porque se ele morrer, a Cass deixa desistir. E a Cass tá muito fodona, né, velho? É, e o Johnny também aquece. E o Johnny do presente deixa desistir. Eu fiquei com medo, velho. Não menti, não. Não menti, não menti, não menti. Tenente! Ele precisa de ajuda. Vamos ter que lutar pra chegar no ponto de encontro. Precisa disso. Virou o counter-strike agora. É coi! Vamos lá! Pode tirar. Ah, não. É o Superman agora. Não, bebê. Você pode mais. Se tem reino, tem sonho, né, mano? Que burdão, né, mano? Correndo. Sabe a melhor parte desse futuro, amor? Eu tô vivo. E você tá mortinha da Silva. Pesado. O ruim é que foram os zumbis do submundo que te mataram. Tinha que ter sido eu. O que acha de fazer um repeteco? Pensei que tinha sido no saco. Doeu até em... Ah lá! O que ela faz no mais novo, o mais velho também sente. Claro. Então é só derrotar esse. Você pode estar vivo nesse futuro. Mas isso pode mudar. E se esse aí morrer, o outro morre também. Agora eu ia dar pra dar alguma renda. É atrás feio? Deixa eu não ver como é que é. Ok. Boa. Sem disciplina. É. A Sonya sempre dá um pau no brilho do Kano, né, mano? Quem não é o saco de pancada dela. Ataque vai Ataque Deixa eu te dar um tempo Eita Isso sim que é dureza Você consegue matar ele mais rápido que o arrebento bonitão? Não esquece É dois contra um Se ele morrer Sua garotinha vai junto Valeu, Keino Pelo quê? Por ter me lembrado sobre as regras Eita porra Caralho Caralho Eu disse Eu avisei Que tal jantarmos algum dia? Sabe, pra te agradecer por ter salvado Olha o sorrisinho E olha Me desculpa por ser bem eu Sem pressão Sem romance Paciência é uma virtude, Cage O que é isso? O que é isso? Ah, o que é isso? Ele é muito horror Power na história Lembrou a cena da Cyndel Lembrou a cena da Cyndel Tipo isso que ela fez 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 Foi quebrado Quem é o vilão convidado especial? Garrus, capanga da Crônica. Teoricamente, não dá pra matá-lo. Lutei com um cara assim, infinito, fatal. Tira ele daqui! Deixa que eu distraio essa coisa. Sonya Blade, mãe de Cassie Cade. É! O que que é? Cassie Cade derrotou o Shinnok, filho de Crônica. Sou a vingança da mãe dele. Fight! É, tipo, qual a explicação pra ele aparecer aí? Pra vingar? Meio bosta, né? Bom, tudo bem. Acabamos de descobrir o nome de mais um filme que o Johnny Cage fez, né? Infinito Fatal. Bom, e eu fiquei feliz com o que aconteceu, né? Alguém do... Alguém do presente morreu porque alguém do futuro foi morto. Fiquei feliz. Missão bem-sucedida. E só... Continuando a tradição, né? A Sonya sempre dando um cacete no Keanu, né? Tanto nos filmes quanto nos games e tal. Sempre. Coitado, não tem jeito. Fique longe da minha filha. Eu vi você voltar agora. Porra! O que eu disse lá na base pra você sobre a missão? Safada. Não foi justo. Você é uma ótima soldada. Tenho tanto orgulho que quase me vejo namorando o Johnny. Quase. Eu queria poder voltar. Safada. E fazer a nossa última missão. Não foi fácil descobrir como eu morro ou morreria. Mas eu reli o relatório. Você seguiu ordens e salvou a sua equipe. Estou feliz que meu sacrifício salvou o plano terreno. E você. Além disso, ouviu o Raiden. Nada vai voltar a ser como era. Nós temos que escolher nosso destino. Foda saber como você morre, né, velho? Imagina, se você descobre como é que você é o Geras voltando. Nossa, ele volta do sangue. E o Kang e o Kong Lao não exageraram sobre esse cara. Esquadrões, recuam! Vamos, agora! É imortal. Aí, fodeu. Ele fracassou. Quando ele voltar, vou fortalecê-lo ainda mais para a última batalha. Diga o que pense. Nós perdemos o Shao Kahn, o exército da Exoterra. E agora, o Dragão Negro. Enquanto os aliados do Raiden gastaram um tempo precioso lutando contra Kano e Shao Kahn, nosso trabalho mais importante continuou, sem interrupções, na ilha de Shang Tsung. Aquela ilha está em ruínas. O que poderia... Parte do tempo requer abundância de energia temporal bruta. Toda alma mortal contém uma vida inteira desse poder. Toda hora, todo minuto, todo dia. Todo segundo vivido é guardado dentro dela. Shang Tsung se alimentava de almas e as colisionava. Na fonte de almas, a qual permanece intocada sob a ilha dele. Um destino que eu forjei para Shang Tsung, caso fosse necessário. Olha! Mano, Shang Tsung... Shang Tsung serão minhas. Mano! O Shang Tsung só foi um... Usado pela crônica. Cara, isso que a crônica acabou de falar é uma descoberta absurda. A cabeça vai... Tipo, todas as almas que o Shang Tsung absorveu durante toda a vida dele, tudo, toda a existência dele foi só porque ele era um plano B da crônica. Caso ela precisasse da vitalidade de muitas almas, caralho, velho, é realmente... Porque nunca foi explicado quem colocou a maldição no Shang Tsung dele precisa absorver almas para se manter vivo, jovem e forte, né? Agora a gente sabe que foi a crônica. Impressionante, cara. Esse Mortal Kombat 11 tá realmente preenchendo algumas lacunas, né? Que ficaram abertas na história. E esse capítulo foi mais um desses capítulos de explodir a mente, principalmente por causa desse final aí. Muito interessante. Bom, esse foi o capítulo que a gente jogou com a Sonya, viu um pouquinho da história, viu aí a teoria se confirmando com a morte do Kena do presente, porque ela matou o Kena do passado. Então, foi muito bacana e muito proveitoso esse capítulo aqui. Não esquece de assistir a série do Modo História também nos canais como Infinita e Meia Lua, porque também tá muito legal. E o link tá aqui no primeiro comentário fixado, junto com o link do nosso Discord pra você entrar lá e trocar uma ideia com a gente. Aqui em cima tá aparecendo o capítulo anterior, ali do outro lado é o próximo capítulo. E aqui embaixo é uma playlist contando toda a história do Mortal Kombat, pra você entender tudo o que aconteceu antes do Mortal Kombat 11 e entender toda essa história aqui sem boiar em nada. Clicando naquela bolinha ali, você se inscreve no canal. Mas agora deixa o seu like antes do vídeo terminar. E se ainda não tiver inscrito, se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos, né? Mancado assistir até aqui e não ser inscrito no canal. Mas agora eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis!